Quem passa por um câncer tem direitos garantidos por lei, muitas vezes desconhecidos. Milena, de 36 anos, é advogada, escritora, mestre em direitos humanos e políticas públicas e voluntária no Instituto Atitude na Cabeça, que arrecada doações de cabelos, doa lenços e outros acessórios a mulheres em tratamento oncológico. Aos 29 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama. De lá pra cá, ela precisou entrar na justiça para garantir alguns direitos, como um benefício assistencial, cirurgia para a reconstrução da mama, cuidados paliativos e um medicamento de uso contínuo, que custa 20 mil reais. Eu acabei solicitando o medicamento pra mim e em dois meses eu consegui acesso a esse medicamento e graças a Deus hoje minha doença está estável, eu não tenho hoje um diagnóstico de câncer mais, a doença regrediu muito, que eles não conseguem ainda mais detectar a doença e é muito graças a esse medicamento que eu estou tomando, já vai fazer um ano que eu estou tomando esse remédio, que ele tem que ser usado contínuo. Então, a justiça me deu esse benefício. A maioria dos pacientes oncológicos desconhece uma série de direitos e benefícios garantidos por lei, que eles podem requerer. Essa advogada cita alguns exemplos relacionados à saúde. O paciente que tem tratamento no SUS, a partir do diagnóstico, e o que é o diagnóstico? O diagnóstico é a data em que ele fez aquele exame anatomopatológico, que confirmou, então, que ele está com câncer. A partir dessa data, em 60 dias, ele tem direito a iniciar o tratamento, seja uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. Segundo ela, há leis em diferentes esferas, como, por exemplo, a que garante a gratuidade do transporte coletivo em alguns municípios. Há também benefícios sociais e econômicos. Aquele paciente que foi diagnosticado com câncer, que é contribuinte do INSS, da Previdência Social, então, ele tem direito a um afastamento do trabalho, com o recebimento, então, não do salário integral, muitas vezes, mas proporcional do INSS. Se essa doença, o câncer, levá-lo à invalidez permanente, então, ele vai ter o direito à aposentadoria. Aquele paciente que contribui para o FGTS, ele tem direito a fazer o saque integral do FGTS também. Aquelas pessoas que têm financiamento habitacional, financiamento da sua casa própria, precisam olhar os seus contratos, porque, na maioria dos contratos, há uma quitação antecipada do financiamento também para aqueles pacientes que financiam a casa própria e que estão com câncer. Se informar e buscar entidades e profissionais que ofereçam orientação, pode ajudar a garantir esses direitos. Sugerimos que procure o Ministério Público e há muitos portais na internet hoje que falam de pacientes oncológicos, que também compilam todas essas informações que os pacientes podem buscar também.